Entre o homem, Deus e a ciência Existe uma grande separação O homem é separado pelo pecado E a ciência é separada pela razão A ciência tenta provar que não existe Deus Que a natureza é a causa de todo ser Eles pesquisam daqui e dali Mas não encontram a razão É a causa primária da criação Mas Deus, quem não muda E jamais mudará Pela ciência O homem a Deus não conhecerá Só conhecerá a criação Meu criador Sou aquele que aceitará Cristo Como salvador Mas Deus, quem não muda E jamais mudará E jamais mudará Pela ciência O homem a Deus não conhecerá Só conhecerá a criação Meu criador Sou aquele que aceitará Cristo Como salvador Sou aquele que aceitará Cristo Como salvador Sou aquele que aceitará Cristo Como salvador Sou aquele que aceitará Cristo